Brinjelas empanadas, uma verdadeira delícia de dar água na boca e muito fácil de fazer. Vamos aprender? Para começar, vamos colocar aqui numa vasilha, tá? As brinjelas, vamos estar usando duas brinjelas, cortar bem fininha. Olha só como nós cortamos aqui. E vamos colocar numa vasilha, da forma como estamos fazendo. Fica sensacional, pessoal. Vamos cobrir com água, ok? Vamos cobrir com água para ficar completo aqui. Vamos colocar agora 150 ml de vinagre. Estou usando vinagre de álcool, mas você pode usar o vinagre da sua preferência. O sal é a gosto, ok? E a gente vai deixar descansando por média de 15 minutinhos, então, aqui dentro dessa água com vinagre, ok? Olha só como é muito simples para fazer. Vamos mexer para pegar por tudo aqui, né? Olha só como é fácil. Depois que passou os 15 minutos aqui, pessoal, olha como ficou. A gente vai escorrer, tá? Aquela água lá. Vamos pegar uma vasilha, colocar aqui três ovos. Vamos colocar orégano, páprica picante, limão, pepper. Este é o momento de você colocar o tempero da sua preferência, tá? Aqui nós fizemos com esses temperos aqui. Vamos mexer muito bem aqui no ovo, ó. Como é muito fácil para fazer. Vamos agora passar no ovo aqui temperado, da forma como estamos fazendo, ok? E vamos passar na farinha de trigo, desse jeito assim, para ficar bem empanado, tá? Por completo. Feito isso, nós vamos voltar no ovo, ok? E fazer de novo, repetir o processo aqui. Olha só como é muito simples. Vamos fazer, então, em toda a nossa brinjela. E já vamos dizendo aonde está nos assistindo, para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Que você possa compartilhar também com amigos e familiares, para que eles possam aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você aqui. Olha só como é muito fácil. Agora no alho quente, a gente vai fritar, então, as nossas brinjelas empanadas. Você vai ver, gente, é de dar água na boca. É sensacional. Qualquer um vai se apaixonar por essa delícia, porque é demais, gente. É muito gostoso mesmo. Para tomar com suquinho, fazer o café da manhã. Você pode tomar no lanchinho da tarde. Pode fazer também como mistura aí, se você assim preferir, ok? Dá super certo também. Olha só. Vamos colocar aqui no papel toalha, tá? Num prato. As nossas brinjelas empanadas, então. E aqui está. Comer com aquele molhinho da sua preferência é tudo de bom. Olha só como que ficou, então, as nossas brinjelas empanadas. O segredo aqui é cortar fininho, então, as brinjelas para poder empaná-las, ok? Olha só. Agora é só passar no molhinho e degustar essa delícia. É de dar água na boca mesmo. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.